Fala, galerinha! Como é que cê está? Só alegria? No vídeo, gente, o cenário já tá claro. É, tá de sol, ué. Tá de dia. Gente, então manda a brasa aí, Fábio. Aí, minha filha. Hoje é futebol, Fábio. Partida? Vou explicar pra vocês. O goleiro vai rolar a bola pra nós. Você vai ter que fazer uma pergunta primeiro. Que pergunta? Tipo assim, um jogador com a letra A, Alisson. Ah, sei. Se acertar, vai lá e chuta. Ah, entendi. Mas se ela passar, perdeu. A tira pra bola e vem assim, ó. Então, bom demais. Ó, mas eu vou fazer jogadores com letra e jogadores de time também. Posso perguntar com o jogador do time tal, por exemplo. Por exemplo, o Cruzeiro Maior de Minas. Entendeu? Tem paciência. Não conheço nenhum. Mas, meu filho, dá uma enrolação, né? Mas, primeiramente, deixa o like, se inscreve no canal e comer pra ficar bom. E o forte ponto de hoje vai ser Nico Nico. E aí, Nico Nico? Bom. Você já é conhecido aqui na Redondeza? Vem com a próxima. Vocês combinam cada um vir com uma caminha diferente? Não, esse time aqui é melhor. Eu sou mais o Flamengo. Não. É o time cheio. É o time cheio. Ah, só esquecer com o Zerença. É. É o time cheio. Tadinho. Ai, 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 vai. Quem que é o próximo? O próximo é o Stone. Silvestre Stallone? E aí, chapa? E aí. Você tá bom, meu filho? Bom. Ele é bem tímido, né? Quem que é o próximo? O próximo é o Nicolas. Ele é o goleiro. É, porque ele é maior que vocês, né? Você tá bom, meu filho? Bom, meu Deus. Você vai catar no gol, viu? Não é pra deixar passar nada, não. Falou? Então, beleza. Quem que é o outro? Gustavo. Gustavo? É. E aí, carinha? Ô, beleza? Cabelo chique, hein? Obrigada. Você entendeu a brincadeira? Entendi. Você tudo entendeu, né? Então, vamos lá, moezada. O goleiro já tá posicionado lá. Boa sorte, goleirão. Boa sorte. Então, vamos lá. A gente vai tirar aqui o quê? A dedonha. Vê quem começa, né? A dedonha. Chega a perder o champanhe. Eu corto. Pera aí, pera aí. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, pera aí. Primeiro é ele e já vai rodando. Primeiro é ele, Nico. Ele... Você é o último, viu? Nossa, não. É, ué. Você pode posicionar aqui de costas, aqui, ó? Isso. Então, vamos lá, então. Um jogador do Real Madrid. E aí? Benzema. Faltou força. Mas tá bom. Benzema. Vou caprichar aqui agora, aqui. Vem cá, Isaac. Faz uma pergunta pra ele aqui. Pode fazer? Do jeito que você quiser. Um jogador dessa seleção. Só lá. Acertou. Aê. É, o Nico Nico foi fiero, hein? Pensou mais rápido que tudo, hein? E qual seleção é essa mesmo? É a Arábia. Arábia. Que isso, cara? Egito, meu filho. É Egito. Arábia. Próximo. Esse aqui é o cara de poucas palavras. Eu largo. Esse aqui é sério. Um jogador com a letra L. Oh, quase. Boa, faltou um pouquinho de força. Oh, Mbappi. Essa vai ser fácil pra você. Manda. Então tá, então. Só pra poder te ajudar. Um jogador do time do Atlético Mineiro. Ah, foi fácil. Olha aí. Gol. Nossa, da camisa dele. Não, mas foi fomezinho. Agora eu. É. Ah, o Fábio, você também é de onda. Por que você falou no time dele? Só faz difícil. Eu achei que ele ia confundir a cabeça. Tem que pensar rápido antes da bola chegar, ué. Então vai, vai. Tá agora eu? É. Então vou lá então, meu filho. Eu vou ser fácil pra você. É. Tá bom? Preparado, goleiro? Um jogador do PSG. Tem mais. Aê. Pra fora, meu filho. Você tirou muito, goleiro. Eu achei que você não ia lembrar dele. Não, não. Acho que eu lembro dele. É. Só lembrar, quem acertou agora foi o Mbappé. E o Nico Nico, né? E o Nico Nico, né? Hoje você acertou, hein, cara? É. Meu filho, agora é uma vez do Gustavo novo começando com ele. Meu filho, faz um ponto, pelo menos. Milduinho ia fazer uma pergunta pra você de qual jogador de qual time. Você tem que acertar, viu? Preparado, Milduinho? Um jogador do Barcelona. É, bacana. Perdeu. Nossa. Você não sabe nenhum jogador do Barcelona? Não. Davi. Davi. Levando óbvio. É, ué. Chave. Rascaída. Rascaída não, ué. Rascaída não, ué. Rascaída não é o Barcelona não, ué. Ah, meu filho, vamos lá então. Pra ajudar o C. Um jogador que joga no Vasco. Perdeu. Não sabe o jogador que joga no Vasco, não. Vai. Rivaldo do Flamengo. Pois é. Rivaldo do Flamengo, véi. Que é isso, meu filho. O que que eu vou saber ali? Então, próximo. Um jogador do Cruzeiro. Acertou o Cabral? Acertou. É. Golaço. Ia sair sério, você viu? Ia sair sério. Não nem comemora. Não nem comemora. Sai de poucas palavras mesmo, hein. Fez o gol e acabou. Vai me lembrar a B, sério. Galerinha, o Stone não sabia, mas agora eu vou avisar a regra. Tem que chutar de uma vez. Não pode dominar a bola, hein. É regra. Chuta, chuta direto, falou? Ô Stone, mais valeu, viu? Pelo menos valeu, ó. Então lembra, um ponto pro Stone, um pro Nico Nico e um pro Mbappé. Mendoim e Gustavo zero. Então agora vem o Mbappé, hein. Vamos lá, Mbappé. Vamos ver se você vai ampliar isso pra cá aí, minha filha. Já que você tá brincando a muito. Um jogador do Manchester Night. Ótimo. Aê! Vão para eu, Rafael. Anthony. Bom lá. Preparar, Mendoim? Uhum. Tu quer ver então, minha filha, você agora? Um jogador do Manchester City. Sterling. Ai! Aêêêê! O Sterling, né? O Sterling, joga lá ainda. O Sterling joga no Manchester City ainda. Não, saiu... Espera aí. Joga, joga. Espera aí, eu vou... Pera aí. Vamos pesquisar aqui agora. É. Meu filho, acabamos de conferir aqui com o VAR, o Sterling está jogando Chelsea agora. Não, não tinha o De Bruyne, Raul. Não, tinha o Raulandinho, meu filho. Mas não fala não, que se eu fizer pergunto de novo, você vai acertar. Então, o ponto amendoim, o gol dele, anulou, viu? O VAR mandou voltar. Ah, não sei fazer. Tá vendo, né? Voltando agora aqui, você guardou, meu filho? Estou de novo, velho. Você está preparado? Eu estou preparado. Então vamos lá, então. Pode fazer? Você quer fazer? Quer. Então vai. Um jogador do Flamengo. Gabriel Jesus. Ô, 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 mas pera aí, mas o que é isso aí, velho? O que é isso aí? Flamengo, Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus é do Flamengo. O Gabriel Jesus é do Flamengo. Gabriel Jesus é do City. É. O que é isso? Você confundiu com o Abigol, né? Foi, não foi? Você confundiu com o Gabriel Barbosa. Foi. Não é possível, cara. E qualquer voz chutando, com certeza. E errou, meu jovem. Fica na próxima. Um jogador do PSG, sem seu Neymar. Eita, Messi. Vamos lá, menino. Quer fazer pergunta? Quer. Então vai. Um jogador do Mila. É, aí você apertou sem abraçar. Ele foi pe... De Ru. Hã? Não, de Ru não, acho que de Ru não. É de Ru? É o Ju, mas você demorou. Um jogador do Fluminense. Felipe. Tô já, ué. Errou. Achei que você ia falar outro, meu filho. Será que você erra, hein? Eu achei que ia falar o Natan, que era do Galo. Mas o Natan não tá no Fluminense também? Tá. Não tá no Fluminense, não? Ah, tá no KM. Não fala, não. É, que depois eu pergunto, outro time e ele fala. Tá vendo? Agora quer ver de quem? Eu. Agora eu quero ver, né, filho? Um jogador do Real Madrid. Vira esse Júnior. Não, eu atirei muito. Você tá atirando demais, pra quê? Ah, não. Pra fora, ele perdeu duas chances já. Outro, esse aqui lá eu tinha fazido, senhor. É, você tinha fazido, certinho. Agora é o Gu. Mas essa é a última rodada. Será que o Pou tá gostando? Mas se você estiver gostando, deixa o lápis que é o canal, como é, pra ficar bom. E lembrando, o placar tá... Dois pontos pro Nico Nico, um Stone e um Mbappé. E vocês dois, aí tá com zero. É, mas nessa rodada eu vou fazer. Tá certo. Então vai lá, meu filho, prepara aí. Vai mais pra frente. Que time você torna? Cruzeiro. É o Cruzeiro mesmo? Meu filho, pra te ajudar você. Jogador do Cruzeiro. Edu. Parou, parou, parou. O Edu não joga... Ele foi parar, bê? Cara, você tá atrasado. Você tá jogando ano passado ainda. O Edu foi embora pro Cruzeiro, foi ano passado, minha filho. Vale aposentado então? Não, tem sido atualidade aí. Essa eu vou te ajudar, certo? Ah, vai. Chega mais pra frente. Aê. O Mendoim deu a ideia e eu vou perguntar. Um jogador do Bayern de Munique. Ah, eu não sei. É, percebi. Sabia. Perdeu. Eu tava pensando. Que isso, cara. Eu que dei ideia foi isso. Que isso, cara. Pra te ajudar, fácil. Um jogador do Chelsea. Aê. Nossa. Oi, Mbappé, você tá preparado, meu filho? Uhum. Então, vamos lá. Mendoim, sabe a pergunta? Vou. Jogador da Inglaterra. Huffers. Perdeu. Ué. Demorou. Eu falei. Não, mas a bola passou. Você não pode deixar pra passar você. E quem que é o jogador que você falou? Huffers. Quê? Huffers. 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 Né? Ah, você tá falando Huffers? Huffers é batata. Aquela foi de jeito. Não, quer deixar eu passar. É Huffers, né? Que quer dizer, né? Huffers. Não sei nem falar direito também. Mendoim, pra você fechar a rodada sua, você vai ter que acertar agora, meu filho. Beleza. Um jogador do Liverpool. Aê! 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 Pensou bem, hein? Boa, meu filho. Um ponto, pelo menos, né? Ficou um zero, cara. Você acertou. Só que acertou o jogador passado. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter parte 2 pra vocês, mas a parte 2 é só falando, tipo, um jogador com a letra M, entendeu? Tipo assim, Marcelinho, periódico. É, ué. É, ué. Tá isso aí. Então, mas esse vídeo vai ficar pra parte 2. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só alegria! Que é todo dia! Tchau, tchau.